Fala pessoal como é que vocês estão seus lazarentos estamos aqui com mais um técnicas e trades do Gamecast e hoje pessoal muito importante o estudo de hoje né nós vamos falar sobre análise técnica análise técnica raiz né e vou falar para vocês quase que a gente não entra aqui para apresentar porque estava trocando ideia ali no back office ali eu vou falar galera é não dava então dá vontade de roubar para mim o convidado mas tudo bem vamos lá hoje convidamos nada mais ela mesmo mas nada menos do que Vasco Mamede Vasco seja bem-vindo meu querido fala Zé bom pessoal boa noite aí né a gente tava aqui a culpa do atraso aí na verdade foi do Zé né cara conversa pra caramba e pra ele que ele tá todo bonitinho hoje né a gente tá de laranja hoje né a cadeira laranja blusinha dele laranja cor do microfone laranja também né então é um prazer estar aqui com vocês viu agradeço aí de verdade o convite admiro bastante trabalho de vocês muito acompanha aí o Gamecast direto acompanha o Zé acompanha o André acompanha o Roberto acompanha o Caçaca racho de rir lá quando os caras começam a pegar no pé dele e para mim é uma honra tá hoje a gente vai falar um pouco aí de análise técnica raiz né que é o legal simples que funciona mesmo lá alguns anos já que eu tô nessa empreitada aí já quebrei muita cara né para poder entender que o simples funciona já tentei inventar a roda até que eu descobri que ela já tava redondinha tava beleza mas é isso cara antes antes de começar fala um pouquinho mais você já começou a se apresentando mas fala um pouquinho mais como que você começou como que você conheceu o mercado quanto tempo você tá nisso quando que você realmente virou a mão você já tem uns spoilers aí né mas vamos lá tá legal bom vamos lá bom eu fiz o mercado ou através de um amigo na verdade né eu era advogado né de um escritório de advocacia dava aula nem duas faculdades de direito então era bem engajado no direito e comecei no mercado lá em 2000 no finalzinho de 2013 de 2014 aí 2014 eu comecei a operar mesmo né e aí eu comecei pelo crack né cara vamos começar já por drogas pesadas né eu comecei direto já no no dólar e no índice né eu tinha uma outra empresa também na época fui diversificar a capital e preta quebrei quebrei a empresa lá e tal era uma empresa de que não tinha nada a ver com mercado de advocacia e então desde então eu fui me aprimorando né só que nesse caminho aí eu tomei dois pontos muito grandes né porque eu pedi demissão eu fiz uma transição de carreira na verdade eu não fiz uma transição né eu meti o pé na porta da advocacia e do direito e no dia seguinte eu era trailer exclusivamente trailer né então assim super coisa foi muito bem planejada como você pode ter visto e o resultado não poderia ter sido diferente foi muito ruim né então passei muita perda quebrei duas vezes né operando dólar em índice perdi tudo mesmo tudo zero fui a zero na falência total né e aí diante disso né que eu consegui depois me aprimorar né conseguir chegar hoje na base do meu sistema de trade né que eu chamo até que a gente brinca a gente carinhosamente chama de método uma média aí né que eu vou explicar para vocês a base dele hoje não é principalmente para quem opera gráfico aí para bom espero que eu consegui contribuir para vocês né espero que consiga eles consigam aproveitar aí caramba cara você sabe que eu sou do direito também né mesmo cara sério eu sou do direito meus meus filhos fizemos então eu era mas eu era concursado cara mais louco ainda eu era procurador municipal e eu tô procurador município e largou larguei cara nossa não tava aguentando mais não aguentava nem olhar mais para a cara secretária lá e mas assim eu tô brincando o direito ele me deu uma uma vida boa uma vida legal mas é o que você falou cara quando o bichinho no mercado pica aí ó você chega uma hora que você não aguenta mais o direito cara exato é mas vamos lá o que que você preparou para nós aí bom deixa eu trazer para nós aqui se eu compartilhar minha tela pegar aqui e pronto o chute de janela e aí e vamos lá bom bom deixa eu puxar aqui pronto agora vamos lá né bom tempo primeiramente sou eu né o Zé cara bonita aí elegante cara não vai falar nada não você tava mais magrinha ali hein cara brincadeira bom pessoal vamos lá então né vamos falar do 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 que interessa aqui depois dessa do Zé foi foda o que que eu gosto de começar né pessoal quando eu falo muito de como eu falo bastante de análise técnica eu gosto de começar pela base 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 mesmo eu tava até comentando com o Zé que muita gente acaba ignorando esse conceito né que é que são os conceitos aí de topos e fundos até hoje eu vejo pessoas que tem uma grande experiência aí no mercado de experiência eu digo tempo de mercado tá e confundem ainda esse conceito de topos e fundos né acredito que curta um topo e um fundo é o fundo absoluto e o topo absoluto né desconsidera e principalmente quem faz day trade aí no dólar e no início desconsideram movimentos relativamente pequenos mas que indicam topos e fundos né e que possibilitariam inclusive que você não somente tivesse ganhos mas também muitas vezes ficasse de fundo fora né então até trouxe aqui uma 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 imagem mas vou compartilhar também a imagem aqui do do meu gráfico para explicar para vocês algumas coisas né então basicamente principalmente para quem iniciante né pô vasos todos e fundos e aí né só todos e fundos basicamente tá tem um indicador valor inclusive no prof que você consegue acompanhar ele funciona bem tá você consegue incluir ele tem também no trid também tem tá então basicamente o preço ao marcar um fundo né a vaso quando ele marca um fundo ele deixa um martelo e deixa alguma coisa pode ser que não tá pode ser que não mas ele simplesmente começa a marcar uma região de suporte né ele rejeita o preço aqui rejeita uma região de fundo fundo tá e faz uma perna de alta beleza e isso inicialmente né não quer dizer nada então é importante que nós tenhamos ou um topo não é mais alto do que o anterior ou um fundo mais alto que o anterior eu vou mudar o meu compartilhamento de tela aqui eu vou trazer aqui o gráfico hoje eu quero eu quero ser bem 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 pragmático para a gente poder fazer algo mais mais didático vou passar aqui olha só e vamos lá e pronto bom vocês estão vendo aí a o meu gráfico de cinco minutos aqui do dólar né do do mini dólar e qual que é a importância do conceito de topos e fundos basicamente é você poder identificar pivôs ou espelhamentos tá bom pivôs ou espelhamentos depois vocês vão entender o porquê disso é simples galera vou pegar os 15 minutos aqui e vou mostrar para vocês que aconteceu ontem e hoje no dólar né vocês pegarem o dólar basicamente ontem ele fez uma perna de baixa tá então ele saiu lá da região de 5 621 e que foi até a região de 5 6 5 5 6 1 né basicamente aí 5 5 6 1 5 5 6 2 tá ok mas tá ele faz essa perna de baixo e aí vamos supor que eu estou vendo um pouco nós estamos no dia de ontem tá nós estamos vendo somente isso aqui no gráfico ó só essa parte final aqui ok tá tá interessante para eu fazer uma venda aqui não olhando só topos e fundos não mas por quê porque nós já tivemos uma perna longa tá uma perna aí de 60 pontos beleza nas primeiras duas horas aí de pregão sem uma correção isso nós estamos olhando 15 minutos beleza o que que se espera para que nós nós tenhamos um movimento mais forte para baixo esse movimento de correção aqui tá é aquele conceito básico que muitos de vocês já conhece o mercado se move em ondas perfeito então o mínimo que nós esperamos é um movimento de correção para que ele possa perder esse fundo anterior aqui tá se perder esse fundo anterior ele ativa o que um pivô de baixa então esse movimento inteiro ó esse movimento todo inteiro aqui ele seria um pivô de baixo beleza então qualquer importância dos topos e fundos é para você começar a formar principalmente o seu time de entrada tá então a partir desse momento olha só e o preço corrige tava mas não como assim corrige ele não voltou tá pessoal mas correção não não necessariamente é um pullback tá o movimento de consolidação como esse aqui né que onde o preço forma um caixote tá ele é o movimento de correção beleza é o famoso respiro do preço tá a então quer dizer então que eu posso considerar isso aqui uma correção pode quer dizer então que se perder esse fundo posso considerar que tem um pivô de baixa formado é exatamente ok encerramos o dia aqui né encerramos o dia abrimos o dia já o que pessoal perdendo de leve o fundo aqui beleza então olha o pivô ó vamos lá pegando de ontem tá pessoal a importância de você identificar um movimento desse tempo para um dia igual hoje né que você consegue identificar alvos longos você consegue conduzir os três tava até falando com o zé antes da gente iniciar aqui e ele falando né que ele gosta bastante de conduzir os três fazer parcial enfim e isso aqui ajuda demais vocês a fazerem isso tá pô legal e aí olha olha só perdeu a mínima tá perdeu o que pessoal que a gente chama de cabeça do pivô isso é um pivôzinho de baixa confirmado ó a confirmação do pivô está aqui nesse candle um porque porque ele fechou candle fechou abaixo tá do que a gente chama de ponto de referência ou cabeça do pivô ou rompimento do caixote também o que importa é que ele marcou fundos mais baixos e já está querendo marcar tá ele marcou desculpa todos mais baixo está querendo marcar fundos mais baixo olha exatamente o que aconteceu hoje ó olha lá tá aconteceu simplesmente isso beleza qual a importância disso já já vou chegar lá porque vou traçar um Fibonacci mínima do Quá máxima do 4 a mínima do 23 ó e pronto vocês acham mesmo que é uma foi uma mera coincidência por exemplo quando ele chegou aqui na região do 5497 5495 e devolveu para cima 34 pontos em linha reta não não foi a e hoje ainda acabou aí né em cima de uma resistência já já vou explicar como você traça isso como funciona enfim tá então essa principal finalidade de você encontrar topos e fundos só que isso que eu te expliquei aqui é um pivô e aí eu quero explicar o conceito de espelhamento que tem que ocorre muito no nosso mercado também tá ocorre bastante no nosso mercado e muitas vezes tá funciona como o pivô tá eu vou pegar o índice aqui o link foot vamos lá pronto e nós tivemos um espelhamento aqui bem clássico também que dá para mostrar para vocês enxergar o gráfico aqui olha só dia três de novembro vou puxar o gráfico e aqui muitos vocês vão confundir né gera uma certa confusão mesmo porque você não vai identificando topos e fundos né descendentes ou ascendentes beleza bom o que nós chamamos de espelhamento pessoal nós chamamos de espelhamento todo o movimento tá que é devolvido após uma perna de impulsão vou desenhar tivemos uma perna de baixo aqui por exemplo tá em seguida nós tivemos uma perna de alta ou seja nós não tivemos né aqueles topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes beleza nós temos simplesmente né o famoso zigue-zague no mercado famoso vizinho que muita gente fala o famoso asinho que o preço expande e em seguida devolve o movimento todo para baixo beleza o que é um espelhamento é justamente quando mercado faz topo beleza fundo topo da mesma altura aqui você não consegue identificar mais tá você não identifica mais uma tendência olhando somente esse movimento a você poderia traçar uma linha de tendência de alta aqui que poderia te auxiliar enfim mas basicamente nós temos aqui um azinho tá temos um mercado e fez um aqui depois fez um a de novo tá então inclusive vai até querendo confirmar um topinho duplo bom porque tem que eu estou explicando isso também para você saber também importância de identificar topos e fundos porque se o preço perder esse fundo aqui tá se o preço perder esse fundinho aqui 24 25 26 27 tá perder a região de 105 e 600 vai abrir uma venda muito forte beleza então identificando topos e fundos nós podemos pegar fibonacci traçar jogar para baixo aqui e nós vamos ter objetivos em 104 290 103 500 tá se perder esse fundinho e olha só o que acontece olha só olha lá vocês estão vendo pessoal como ele respeita os objetivos ele chega no primeiro objetivo sente corrige na 9 chega no segundo corrige tá pode ver que ele crava o movimento tá exatamente em cima do objetivo de fibonacci a mínima do dia foi justamente o segundo alvo de fibonacci beleza isso você fez como né é identificando topos e fundos ok passado topos e fundos o que que eu quero mostrar para vocês é a importância tá de você saber traçar Fibonacci beleza primeiro né em termos de de conceito tá para quem já deve ter visto aí Fibonacci né deve pegar aqui no Proft a essa ferramentinha né ou Nutrid ou seja lá a plataforma da plataforma que você utilizar você vai ter que a projeção de Fibonacci e você vai ter o preço Fibonacci tá pessoal é a mesma coisa tá é a mesma coisa tanto a projeção quanto o preço Fibonacci vou explicar para vocês primeiro as diferenças quando eu pego o preço Fibonacci se eu quero pegar aqui mínima do do candle 26 e máximo do candle 30 aqui por exemplo ele me mostra todas as retrações de 0 a 100 tá e eu consigo fazer né uma projeção de alvos para cima beleza mas qual a diferença da projeção de Fibonacci da a ferramenta projeção eu vou pegar o mesmo movimento Olha lá a diferença é que ele já pula direto para os alvos estão primeiro objetivo 61.8 segundo objetivo algo de 100 por cento terceiro objetivo aqui algo de 61 de 161.8 beleza qual que eu recomendo você que é iniciante utilizar principalmente preço Fibonacci tá bom é iniciante enfim né tô aprendendo Fibonacci ou não sei utilizar Fibonacci utiliza o preço Fibonacci ok vamos lá deixa eu ver aqui olha só Fibo preço Fibonacci tá pegamos aqui um pivôzinho de baixa projetamos para baixo ok ok então basicamente olha só a deixa eu puxar aqui vendo pessoal aí tem alguns que estão com a tela com delay né exatamente tá vou mudar o vou parar o nosso compartilhamento vou puxar de novo aqui para ver se isso melhora para vocês aí pessoal coisa rápida vamos lá pronto tá compartilhado aí de novo tô compartilhando aqui de novo vamos ver se tira o delay tá ver se está tranquilo para vocês acompanharem dá um feedback para nós beleza bom e aí voltando só vamos lá Fibo basicamente né para quem já estudou Fibo sabe que Fibo pô é utilizado em puta na matemática bastante né razão áurea a se a gente pegar também a odontologia é utilizado para fazer radiografia ajuste dos dentes é utilizado na cirurgia plástica né a estudos inclusive a baseando o comportamento humano nos números de Fibonacci enfim tá não vou entrar não vou ser tão teórico assim no no conceito tá do que é enfim mas eu utilizo para duas coisas primeiro traçar alvos tá e segundo medir retração ok então vou voltar aqui no dólar para mostrar algo para vocês quando nós tivermos basicamente um pivôzinho de baixa como esse aqui lembrando que é um pivô de baixa o preço marca topos mais baixos e nós aguardamos a superação a superação tá a superação da mínima do candle 99 do candle 100 aqui a superação do fundo anterior beleza assim você vai pegar todo o movimento do pivô e vai traçar Fibo de 0 a 100 e traçou Fibo de 0 a 100 você vai colocar as extensões de fibonacci você pode colocar aqui no seu Profit em níveis você vai clicar duas vezes tá em cima de Fibo vai em níveis e inclui aqui tá 161.8 200 e 261.8 vasco tem outra forma tem que é colocar as retrações em cima de onde seriam tá o 100% onde seria a cabeça do pivô vou puxar o gráfico para cá eu vou aumentar para vocês você não quiser colocar isso aqui no seu Fibo que fica muita linha né você pode fazer o que você pode tirar e pode tirar o 200 tira tudo deixa 0 a 100 normal e você vai colocar na cabeça do pivô tá na cabeça do pivô você vai colocar e a primeira retração pronto a primeira retração em cima aqui na cabeça do pivô então esse alvo 5545 é o objetivo de 161.8 tá objetivo de 161.8 é basicamente esse aqui qual objetivo de 200 por cento lá é esse ó e olha lá e esse objetivo de 200 que tá aqui eu vou marcar o retângulo para vocês para vocês entenderem é esse aqui 5537 tá qual o último objetivo pessoal é esse o que que eu fiz eu só peguei a retração de 61.8 de 50 por cento de 38.2 e coloquei tá no fundo anterior no fundo que eu espero que seja rompido para aqui para confirmar o pivô que nesse caso é aqui o que ainda o zinho sem é a região de 5559 então o terceiro objetivo seria esse aqui beleza agora vou mostrar para vocês e para quem já quer incluir aí os alvos automaticamente ó olha lá tá aí tá tá vendo é a mesma coisa legal você aprendeu a traçar FIBA agora no pivô e tem os alvos para baixo tá deixou a legal tenho aqui as aulas para baixo os alvos para baixo legal super massa tá então vou meter entrada mas que é isso perdeu o fundo ou perdeu todo vou meter entrada não não vai putz mas é sério então para que isso calma você vai entender primeiro vamos ver como identificar os alvos beleza lembra aqui do dólar igual expliquei para vocês pivôzinho de baixa perdeu a minha foi embora legal se for um espelhamento olha só olha o espelhamento que nós temos aqui clássico ó eu te garanto juro que eu não fiz antes aqui deve estar em alguma região de áudio FIBA a máxima do dia de ontem com certeza foi alguma região de áudio FIBA por que que eu estou falando isso porque nós tivemos uma perna de baixa do dólar tá em seguida ele fez o que pessoal ele fez topos e fundos mais altos etc e tal muito pequeno então é muito melhor você considerar que ele fez o que um V tá então a partir do momento que ele ganha essa região aqui de 5559 ou 5560 você vai fazer o que vai pegar FIBA mínima máxima e tá lá ó o último objetivo era 5611 o dólar chegou a bater 5619 e devolveu o movimento todo para baixo beleza você pode inclusive trabalhar com espelhamentos maiores você vai pegar uma perna de baixa dessa aqui muito grande você pode projetar ela inteira para cima porque já abriu com o Gap foi embora né e olha só vou pegar a mínima e aqui ó olha lá e tá vendo então são sempre regiões de FIBA pessoal e lembrando alvos de FIBA são simplesmente suportes e resistências tá sempre que você vê um áudio FIBA você vai trabalhar com ele como se ele fosse um suporte uma resistência se você tá vendido e tá chegando no suporte se você já tá com um trade bom você faz o que parcial é a operação né ou fica mais atento a tomar cuidado com a possibilidade de reversão para você não devolver tudo não é isso então beleza ok diante desse cenário vaso legal se ensinou então na a gente identificar topos e fundos você nos ensinou a traçar FIBA tanto em fivos quanto espelhamentos né mas você falou que nada disso serve para entrada não não serve uma como assim não serve não serve para análise certo mas o seu time de entrada está no que nós chamamos de médias móveis é ali que tá o seu seu time de entrada tá então a primeira coisa que eu quero lembrar vocês sobre média móvel e explicar sobre a média móvel presta atenção pessoal presta atenção se você usa média móvel no seu gráfico a primeira coisa que você precisa entender que é um rastreador de tendência você pode ver que quando a média inclina para baixo tá eu vou pegar aqui a média em azul inclina para baixo aqui ó olha lá tá ela inclina para baixo preço vai caindo caindo aí o preço volta nela olha chega próximo dela sente ela cai de novo vira uma bagunça aquela coisa vai caindo caindo mais cada vez mais ok isso quer dizer que as médias médias são que um rastreador de tendência tem muita gente que falar média é atrasada média não é atrasada é você que não sabe usar médio não é atrasado é você que não sabe usar média tá se média fosse atrasada tá ela ia pegar os 20 candles por exemplo da média de 20 os 20 candles posteriores ao preço que ela tá agora e ela pega os 20 candles anteriores então a média não é atrasada o que é que é uma média móvel pessoal é basicamente a representação tá do preço dos últimos x candles em determinado tempo gráfico por exemplo a média móvel de 20 primeiro né deixa eu explicar primeiro né quais médias eu uso tá primeira média que eu uso aqui ó eu gosto de utilizar média móvel de 9 exponencial exponencial é a branquinha pontilhada tá média móvel exponencial branquinha pontilhada média de 20 aritmética média de 50 aritmética e média de 200 aritmética ou mas eu acompanho o zé o zé usa média do 299,8 exponencial é isso aqui cara deixa eu te falar não tem problema vocês vão ver com André Moraes usa algumas médias diferentes eles vão ver que o zé usa algumas outras outras médias também tá você precisa entender que é o conceito de média móvel e para que que você vai utilizar ela e de que modo independente de qual período que você usa tá eu usar as médias clássicas que é clássica mesmo tá gente aqui da época que o zé é o zé assistia eu sou novo hein é novo imagina né você tem que ser a média básica beleza um exponencial é a 9 a 20 a 50 a 200 são aritméticos mas vamos lá vamos vamos botar um negócio para andar aqui para que né que eu vou utilizar a média móvel ou se o preço tá caindo eu tô vendo não precisa de média para ver saber que o preço tá caindo bingo esse é o primeiro ponto você não precisa de média para saber que o preço tá caindo mas você precisa de média você pegar um time legal de entrada no gráfico quer ver como eu vou te provar isso deixa eu te mostrar uma coisa aqui vou pegar mais uma vez os pregões mais recentes tá tudo mais recente vou te dar um exemplo aqui por exemplo né desse movimento do dólar do dia oito de ontem dólar abriu né fez aquele movimento maravilhoso para cima subiu 40 pontos em linha reta e depois devolveu aí 54 pontos em linha reta tá a primeira finalidade da média é evitar que você se lasque no mercado porque dá uma olhadinha aqui nós tivemos basicamente uma perna de baixa de 54 pontos pontos sem nenhum sem nenhum pullback na média de 20 segundo outro ponto o preço está 13 pontos de distância da média de 20 tá ele não volta nela você pode ver que ele não conseguiu voltar nela e você faz pullback na 9 e 10 o back na 9 e 10 e aí você viu esse movimento todo grande aqui de 55 pontos o que que você costuma pensar agora eu vou vender porque a não quer agora tá perto do gap já vai fechar o gap vai cair mais vai buscar o ajuste cara aqui não é hora de você vender e a média tá te contando isso tá ela tá carente já o preço não voltou nenhuma vez na média de 20 nas na última uma hora e 55 tá por quê porque nós temos uma perna de baixo fortíssima não é hora de você vender então esse é o primeiro ponto vamos lá vamos para mais exemplos que não é hora de você vender e olha lá dia 5 de novembro dólar chegou a ficar 42 pontos de distância da média de 20 gente põe na cabeça a média de 20 a 21 qualquer que seja muda nada de 21 essa é verdade tá em coloca 21 aí é porque é bosta etc mas não muda nada 20 21 mesma coisa tá elas são carentes quando o preço se distancia muito dela tá quanto mais distante mas você tem que tomar cuidado para não tomar uma posição um trade no sentido que ela tá não avasta mas pô tá tudo enclinado para baixo vou vender não não vai porque porque já tá muito esticado da média até mesmo da média de nova 24 pontos da média de 9 e 42 pontos da média de 20 beleza aqui a hora de você fazer o que ou você tá vendido e tá rindo tá feliz da vida ou você tá de você não vai fazer nada tá então olha lá olha como ele marca fundo e retorna onde gente na média de 20 a média de 20 a média carente tá vou te ensinar outra coisa então primeiro ponto médias distantes do preço muito cuidado principalmente a média de 20 ou de 21 esticou demais tá em cima de alvo de figo que a gente quer que a gente quer até né vamos utilizar o filme que eu ensinei para vocês aqui tá passou do alvo de figo pô vasco aqui era um pivôzinho lembra do espelhamento o espelhamento aqui ó ó olha o espelhamento aqui tá passou do alvo de figo sentiu tá esticado das médias tá chance grande de que de reversão beleza ele tem que reverte corrige faz tudo bonitinho e tal ok outro ponto que eu vou ensinar para vocês que eu chamo de divergência entre as médias e quanto mais forte a perna de baixa mais distante vai ficando a média curta tá a média rápida a média de 9 da média de 20 tá não sei se o Zé aí Zé você já observou isso olha só ela vai ficando cada vez mais distante fez o pullback agora tá cada vez mais distante vamos fazer a projeção pessoal quanto mais distante a média de 20 está na média de 9 tá que a média inclusive que o Zé usa aí maior a probabilidade de correção tá maior a probabilidade de correção de correção vocês podem ver que a medida que o preço cai elas vão se afastando beleza então nós já temos aqui em né hipóteses para não vender só por você estar utilizando média tá olha lá ficou bem longe agora uma da outra ó 18 pontos beleza é bacana e aí vai agora com essa bola de entrar não perder é muito importante mas ganhar dinheiro também é bom não é é vamos lá quando que é interessante você fazer entradas alinhamento de médias tá alinhamento de médias que inclusive né o José falou que ele usa muito fluxo mais que uma coisa que ele gosta de operar é alinhamento de média só que que alinhamento de de média é simples a média curta pelo menos para gente que faz day trade aqui em futuro a média curta que a média de 9 e a média de 20 tá é o alinhamento delas para cima por exemplo é esse é você ter basicamente a média de 9 tá aqui em cima a média rápida acima da média de 20 então aqui ó nós já temos uma 9 basicamente cruzando a 20 lembrando que a nova folha de bananeira né ela 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 vira muito rápido principalmente pelo fato dela ser exponencial né em ser uma média de período mais curta beleza então aqui basicamente nós temos rompimento de média de 20 e de média de 9 a 20 aumentar o zoom a 20 tá inclinada inclinada para cima e a 9 tá com inclinada para cima também mas a 9 não tá acima da 20 você nem precisa esperar porque quando esse candle fechar a nova vai passar para cima já estão coladas tá olha lá já foi embora então rompimento de médias alinhadas pullback nas médias e rompimento olha o volume lá inclusive ó tá volume acima da média de 20 também que eu utilizo aí tá se você quiser anotar tá bom então funciona muito bem faz a compra na superação da máxima eu gosto bastante utilizar stop técnico tá se você tá com menos capital não quer utilizar o stop técnico caro só joga por dois minutos você vai conseguir ter um um stop menor tá então a entrada na superação da máxima beleza e o que que a gente tem aqui e vozinho de alto ó olha lá fundo mais alto que o anterior se romper o topo aqui nós temos um movimento bem interessante para cima primeiro objetivo 5652 então você compra na superação dos 54 tem um stop loss de 18 pontos nossa mas tá muito caro aí nos cinco minutos ok ou reduz a sua mão ou fica de fora tá várias vezes eu fico de fora de operações porque o stop tá caro somente a bolotilidade tá muito forte tá ou joga só com os dois minutos beleza então você tá assumindo 18 pontos de perda para pegar o primeiro alvo de 26 tá bom comprinha aqui na superação e ele chega próximo do objetivo faz o que consolida faz a lenga lenga né para matar o trader de raiva tá né chega lá na 200 só coladinho a ou seja um trade que chegou a te dar 22 pontos mas você com 22 pontos não fez uma parcial é triste né tem que fazer a parcial e aí pessoal olha só ele ficou uma hora ele ficou duas horas e 15 minutos para buscar o alvo a buscou o álbum a fez uma pernada de alta consolidou e buscou o objetivo né para quem carregou esse trade aqui por exemplo o infarto foi garantido né a emoção do dia foi garantido tá então sentiu lá o objetivo e fez o preço do que corrigiu reverteu devolveu o movimento todo para baixo beleza então médias alinhadas é muito simples gente e eu vejo tanta gente ignorando ver tanta gente comprando o preço longe da média que é o mesmo exemplo aqui é o mesmo exemplo às vezes você fica de fora desse movimento de impulsão aqui você olha para esse cano e fala agora eu vou comprar cara faz uma atividade simples pega sua média de gente de 21 eu não sei qual que é a média que você utiliza aí clica na máxima do candle e desce em linha reta até a média cara todos toda quantidade de pontos que você enxergar e falar pô é muito você pode pode saber que tá esticado a ava sempre me perguntam isso não tem uma quantidade mínima não não tem não parâmetro tá se você chegar aqui para puta 26 pontos é muita coisa é é só você pensar o seguinte você pegar alguém de 26 pontos no dólar você vai falar que você operou muito só que você foi muito bem sim tá puta 15 pontos de distância tá longe razoavelmente longe também então os grandes movimentos sempre vão sair a partir das médias tá vamos para mais um exemplo aqui para ficar super didático olha só e vamos pegar aqui o que tem vários né cara impressionante como dólar é extremamente técnico tá e olha só nós temos média de 20 em que nada para baixo média de nove em que nada para baixo abre venda tá tá sempre vendo perdendo a mínima sempre sempre perdendo a mínima beleza então ó ele anda bem né abre venda anda bem andou 28 pontos quando ele corrige na média de novo pessoal vocês podem ver que as médias continuam alinhadas ó médias continuam alinhadas você pode conduzir o seu trade você pode fazer um trade mais curto olha trade com stop curto aqui ó olha perdendo 97 olha 93 né tudo com stop menor beleza beleza então importância de médias móveis não compra ou não vem se tiver longe das médias principalmente da média de 20 a e eu vou te ensinar agora a usar média longa não é o Zé falou que usa 200 por exemplo e aí eu já perdi muito dinheiro operando rompimento da média de 200 muito dinheiro assim até eu aprender isso cara assim foi uma tristeza tá então como que se opera média longa é o referencial é o mesmo é sempre a 20 gente no caso aí do pessoal que usa 21 é sempre a 21 seu referencial no gráfico vai ser a 21 ou vai ser a 20 tá a mas pô tá rompendo a 200 beleza a primeira coisa que você vai observar tá que você tem que observar é primeiro quer pegar um rompimento aqui para vocês verem e vamos lá pode ser esse rompimento aqui primeira coisa né a média de 20 ou a sua média de 21 está próximo da a média de 200 não vai esperar aí não entendi você quer dizer que para eu confiar no rompimento de uma média de 200 eu preciso ver se a 20 está próxima dela é precisa tá eu não acabei de explicar se o preço estica demais em relação a 20 ele volta ou ele volta e fica de lado esperando a média chegar é a mesma coisa muitos de vocês eu sei como é eu sei a média de 200 a gente sabe que ela funciona muito bem como suporte resistência e quando eu via qualquer que andou rompendo ela para cima eu comprava e para baixo vendia só que parecia uma praga sabe aquela fala cara eu entro né o mercado eu comprei mercado e eu vendi o mercado subiu aqui ó olha a distância da média de 20 para a média de 200 13 pontos as três pontos não é muito não não é mas você pode desconfiar desse rompimento aqui tá porque porque tem uma distância razoável ainda entre as médias até visualmente até visualmente tem tá então eu fazia o que eu eu comprava rompeu já entrava mercado compra bom olha lá a famosa praga né fala não é possível o mercado é tá contra mim olha só e devolveu tudo mas por que que ele não rompeu porque que ele não rompeu é simples a distância da 20 para 200 do momento rompimento era muito grande é só isso não tá mas não pode ser só isso é só isso eu vou eu vou eu vou vou te mostrar outras vezes aqui a mesma coisa e por que que o preço chega na 200 e repica ah não porque a 200 é muito pesada não senhor e não senhor é pesada quando a vinte tá longe quando a vinte tá perto fica de olho que se romper e dá um puta trade inclusive tá olha a distância da 200 para 20 26 pontos tá não vai romper galera e se romper você tem que desconfiar a não sei que aqui tem um leilão do BC ou seja um fato noticioso ali naquele momento tá olha lá devolver o movimento todo para cima tá vendo ó veio romper de novo qual a distância entre as médias 14 pontos não é tão longo tá mas já é bem menor do que 26 pontos concorda comigo ainda não tá ideal tá olha lá tá vendo ó ele voltou lá na 20 ele subiu 20 pontos em linha reta de novo beleza agora sim é isso que eu quero te mostrar exatamente agora olha 200 laranjinha olha a 20 agora você pode né dentro do seu sistema de três se abriu venda se abriu compra você pode pensar em comprar ou vender beleza esse é o cenário tá você pode ver que ele rolou ainda muito tempo não é enfim tá então é basicamente está longe não vai a favor da média tá não vai a favor da média fica de ponto de olho beleza e a quero mostrar para vocês não só a importância da 200 mas a 50 e o Zé acabou de falar que o chat inclusive né ele usa a ao invés da 50 ele usa a 34 a pessoal mesmo racional tá mesmo eu não uso a 34 tá mas com certeza o Zé vai dizer para vocês aí que o racional é o mesmo olha só para a minha a minha média de 50 essa verdinha aqui tá essa tartaruga ninja aqui beleza verdinha pontilhado e o mais curioso o preço quando chega nela vamos medir a distância não medir com o mouse mesmo galera pega o médio com o mouse não precisa nem olhar aqui em cima médio com o mouse fica aqui 20 e 50 17 pontos tá longe não dá para confiar esse rompimento você não vende aqui porque perdeu ver o api etc beleza então ó olha só para cima para cima para cima quando o preço tiver longe da 20 chegar na 50 ele tende a voltar na 20 existe um setup inclusive para isso eu conheço gente que só opera isso tá eu não gosto porque eu gosto de operar tendência tá mas tem gente que só opera isso olha só deixa o martelinho em cima da 50 né o cara compra na superação da máxima né deixa o stop na mínima e tem alvo onde na 20 tem gente que só faz isso esperar esperar o preço chegar na 50 ver se a 50 tá longe da 20 quando ele dá um sinalzinho um candlezinho né de reversão qualquer quem é do que seja o cara entra na ponta contrária e é assim que ele faz o trade dele eu não gosto porque sou operador de tendência mas o racional desse tipo de setupzinho funciona muito bem tá funciona muito bem então a gente conseguir aliar tudo isso tá a fibonacci beleza e a médias móveis cara é muito difícil você perder dinheiro no mercado beleza e quando eu digo que é muito difícil você perder dinheiro eu não estou dizendo que você não vai ter um dia ruim que às vezes você não vai ter uma semana ruim ou que você não vai fechar um mês fraco ou até mesmo negativo quer dizer nada disso a gente tá aqui zé tá aqui eu tô aqui todo mundo tá aqui você que tá assistindo a gente tá aqui para ser lucrativo hoje amanhã e depois inclusive tá nós não estamos aqui para favor eu vou fazer um dinheiro essa semana depois eu nunca mais volto para o mercado não então não é a gente precisa entender que o loss que as perdas elas fazem parte da equação tá sua equação de resultado dentro do mercado financeiro ela precisa e ela vai ter incluído lá lá dentro as perdas então o que a base do meu operacional topos e fundos que eu vou resumir em pivô e espelhamento beleza fibonacci ok que eu já ensinei vocês também a traçar tanto pivô como espelhamento e média móvel tá para a gente concluir o que é mais importante ainda tá mais importante ainda seu gerenciamento de risco o vasco mas percentual cara isso é uma das coisas que eu acredito né que né zé que pessoal deve se perguntar muito né zé quantos por cento do meu capital que você recomenda eu perder que eu posso perder ou cara essa é a pergunta aqui assim é uma das coisas mais difícil você pode fazer para a gente para porque porque depende do capital que você tem né zé falou e falou cara é tem tem pessoas que que eu acompanho que tem um capital pequeno tá tem um capital pequeno então por exemplo cara tem lá que você pegar 500 reais mil reais né tá operando o gerenciamento dele é diferente do indivíduo que tem 50 mil é diferente do que tem 100 mil do que tem 200 mil é diferente se você pode perder esse dinheiro ou não se você não pode perder o dinheiro eu já te falo cara arruma um dinheiro que você pode perder tá tem que operar com o que você pode perder mesmo não opera fala cara eu vou operar aqui para pagar minhas contas e eu tenho mil reais por exemplo ou 5 mil 10 mil qualquer quantia que seja e quanto mais dinheiro você tiver provavelmente mais conta você tem também tá então se eu não posso perder esse dinheiro cara você não pode perder o dinheiro meu de verdade trabalha vai trabalhar tá puta não sei o que você vai fazer arrumar um emprego cara emprego não te não te impossibilita de operar no mercado tá mas eu gosto de operar futuros de manhã cara me emprego a tarde vai trabalhar a tarde vai trabalhar à noite tá melhor emprego para o operador de mercado é porteiro à noite que aí você trabalha a noite de manhã na hora que você tiver na portaria você tá olhando fora Exato Exatamente então assim cara você só opera dinheiro que você pode perder tá esse é esse é o primeiro ponto que eu quero falar aí para vocês vou até falar no compartilhamento aqui a respeito aí de gerenciamento tá segundo ponto a respeito de gerenciamento gente que me salvou tá eu quebrei duas vezes teve um dia que eu quebrei numa única operação uma única operação na verdade não foi uma única foram duas tá duas operações eu comprei dólar e vende índice ao mesmo tempo tá E aí o que que aconteceu o dólar só caía e o índice só subia tá então eu que eu quebrei literalmente eu perdi todo o dinheiro nesse dia nesse fatídico né não quis topar não quis arrastar stop então assim cara percentual depende do seu capital você bem sincero com você vai acho que eu arrumei mil reais aqui e tal cara vai para o pau vai para o pau mil reais não vai te deixar mais pobre mil reais não vai te deixar mais rico tá não vai mesmo não vai então pô eu tenho reais aqui meu vai o pau mesmo a qual que é a meta então cara fazer dois três quatro cinco tá doido mas é 100 por cento 200 cara você tem pouco capital quando você tem pouco capital seu intuito é um só multiplicar ele e multiplicar muito quando você tiver muito aí você vai ver que é muito mais difícil você multiplicar ele igual você fazia com mil reais entendeu então a eu li lá no livro do Alexander Helder que eu eu só posso perder dois por cento do meu capital beleza quanto que é dois por cento a de mil e faz a conta quanto que é dois por cento de mil e dá para você perder dois por cento num dia só dois por cento Zé que que você acha é o mercado respirou tá fora exato então não dá cara não dá então é de de acordo com a sua mão quando você tiver mais qualificado tiver com mais grana aí você vai começar a pensar em percentual você tem pouco dinheiro fica difícil tá talvez você perder ali seis por cento seu capital cinco por cento no dia sete por cento de mil reais é muito mais provável de acontecer mais saudável para você conseguir sobreviver conseguir multiplicar o seu dinheiro do que se você entrar nessa ali no livro que é dois por cento tá é muito diferente o Alexander Helder ele operava um dinheiro que era assim levemente maior do que mil reais tá assim era muito maior beleza então não se esqueça disso tá eu sei que eu tô falando aqui com muita gente que tá que opera um dinheiro pequeno no mercado ainda que tá aí numa fase de consistência e etc tá então cuidado com que você lê nos livros não você vai ficar louco traumatizado vai falar que o Zé não sabe ensinar vai falar que eu não sei operar a acumular uns haters aí exato então muito cuidado com isso beleza então a principal mensagem que eu queria deixar a respeito de gerenciamento pessoal percentual depende do seu capital tá a mas é dois por cento cara quando você tiver lá cem mil duzentos trezentos quatrocentos quinhentos um milhão dez milhões aí você vai pensar nisso tá o meu sócio lá por exemplo lá na alfa do meu trading lá que a comunidade que a gente tem né que inclusive vou fazer o jabá viu Zé quem não conhece a alfa trade.web vai lá cara mete bronca entra lá final você deixa aí tipo de Instagram e depois tudo o aparato para a galera atrás deixo sim então pessoal o meu sócio por exemplo ele tem um fundo exclusivo o fundo dele tem uma boa grana tá e a gente conversando né ele falou cara eu não gosto de perder mais do que x por cento em determinada operação perfeito cara inclusive os dois por cento do Alexander Helder se encaixa perfeitamente para ele talvez até menos porque dois por cento de todo o capital do fundo é grana para caramba é muita coisa entendeu então a para gente né que tá iniciando meu não vacila com essa questão de percentual você tem mil você tem dois mil cara e a sua função é fazer quatro dez é aumentar ela é virar para sua esposa e falar cara dupliquei o negócio vou mandar um vinho lá para o Zé cara eu fiz duzentos e trezentos e quatrocentos aproveita essa frase depois você não vai conseguir fazer isso mais tá quando você tiver grande vai ser muito difícil você conseguir fazer isso vai começar a gerenciar risco tá e outro não desrespeito gerenciamento gente tipo o stop é aqui é aqui cara não arrasta o stop meu não arrasta o stop toda vez que você pensar que você se pode eu quero arrastar stop que você arrasta lembra de uma coisa só de uma uma coisa só você está queimando dinheiro e se for para queimar dinheiro no mercado vamos fazer uma fogueira nos dias que tiver frio que vai ser mais útil tá você esquenta os pezinhos você pega lá seu parceiro sua parceira põe do seu lado queima o dinheiro põe as mãozinhas lá no dia frio para te aquecer tá então bastante cuidado com isso também eu espero aí que vocês tenham conseguido entender a base desse sistema de três né quem tá ouvindo quem vai assistir depois tá se tiver alguma dúvida também pô pode perguntar aí no chat pode chamar a gente a pode me chamar pode perguntar e é isso cara queria trazer para vocês hoje essa base tá eu sinceramente você não precisa saber muito mais do que isso para você conseguir operar bem e acredite se quiser na galera muito bom e eu não vou falar nada assim eu juro por Deus que a gente não combinou tá a gente conversou com cinco minutos antes né de abrir a gente não combinou nada pessoal e quem me segue exatamente hoje eu falei eu falei isso para vocês eu sei que vocês tentando tanta dificuldade entrar na tendência você inclusive você não precisa nem de analista para isso porque as médias alinharam espera um retorno na média 9 na 21 na que eu uso a 34 a única diferença espera um retorno nessas médias é eu gosto micro pivô né que aquele quem 12 curto você vai lá entra a favor da média e tenta pegar o movimento e eu tava explicando justamente isso então como que a gente opera sempre quando as médias alinham a favor da tendência e eu gosto muito de operações de correção quando as operações galera que ele acabou de falar quando ela se afastar o preço se afastou da média é ali que você vai começar a ver operações de retorno eu adoro essas operações porque o stop é bem curto e o fluxo ele te deixa sempre uma resistência próximo para você deixar a para você poder operar nisso daí você vê a exaustão e absorção do movimento em no preço longe da média é ali que eu gosto de entrar operações lindas e aonde que é o nosso alvo pessoal galera média de 9 chegou na média de nove onde a gente tá vendo o mercado ou permanece para tentar ver se ele rompe começou a voltar um pouquinho e sai fora galera é basicamente é o operacional que ele tá falando espera as médias alinharem para operar e tal o que que tem de diferença pessoal é um tempo gráfico tamanho do capital ele opera um rompimento eu eu evito mais o rompimento eu gosto de operar mais o retorno essas coisas mas você pode perceber que é uma escolha de operacional né eu gosto de alguns só que não muda o operacional eu não vou a base idêntica eu não tô comprando galera quando o mercado estica da média entenderam nem a pau e ó inclusive teve uma operação operação de dólar que a gente fez que eu falei galera o dólar tava subindo eu tenho alvo lá embaixo atual e o alvo chegou e a galera mas como que você fez isso justamente foi lá no diário falei galera a distância que ele tá da média se ele retornar ele vai voltar na média tal mas de ter feito dólar voltou ninguém tava entendendo por que que eu vi aquele aquele lá embaixo é isso aí galera perfeito e são simples né sim em firula sem tipo a esse é o indicador é hipermester blaster ultra Zé e não não eu falo para o pessoal uma média eu falo assim galera o que me deu confiança de abrir uma tela e deixar 600 pessoas tipo de julgando é porque eu tenho certeza do que eu faço e assim porque você tem certeza do que você faz mais é porque todo santo dia o preço bate na média ou retorna na média ou se afasta é isso entendeu então você fala pô beleza vou deixar 600 pessoas me vir aqui porque eu sei que agora se eu chegar no mercado que ele começar a desrespeitar essas médias isso daí galera já vou começar a suar o brilho aqui por quê porque eu vou cara negócio não vai dar mais certo mas é isso entendeu galera se eu só eu só tenho essa confiança confiança de abrir aqui para 600 pessoas porque eu vejo todo dia isso acontecer galerinha vai deixando suas dúvidas aí ó e é exatamente aí a a base pessoal é a mesma né e aí você pode inclusive né ensino muito pessoal a identificar exaustão de movimento exaustão de tendência né primeiro de volume primeiro de fibo primeiro da distância com as médias etc né então para quem gosta de operar a retorna média por exemplo é um prato cheio né eu gosto de pegar mais movimento direcional no sentido da tendência né cara mas é o que eu brinco sempre quando você opera a tendência uma das primeiras coisas que você aprende a fazer é identificar o o fim dela ou ponte correção dela né e muitas vezes você fala cara eu vou começar a operar contra tendência nessa família nossa cara né então é que volta né Exato então é o famoso retorno às médias tá aqui funcionam aí muito bem também e Zé pô começar a usar Fibonacci com o pessoal lá que usa Fibonacci lá cara eu não uso porque a na verdade se você for ver por exemplo eu falo Fibonacci o pele funciona demais é uma macumba esse negócio mas assim é eu não uso porque eu sempre olha a projeção de 100 porcento então eu não vou ficar clicando lá no Fibo para poder arrastar e tal já olha a projeção 100 porcento acabou de onde eu usá-los por exemplo ou quando tem retorno o fluxo me mostra e geralmente na 21 se você for traçar Fibo tá lá na retração do Fibo então eu meio que é desistir assim de traçar porque eu falo vai tá lá no Fibo entendeu é você fala vai traçar vai tá na Fibo vai traçar eu parei para galera já toda vez e tá na retração ou na projeção do Fibo 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 mas eu falo com o pessoal Fibo é macumba cara filho do Fibo não tem colegas de vocês aí como André por exemplo o cara tem filho tatuado no braço né mas assim eu brinco com meu filho vai se você vai chamar Vasconate é uma arte boa não adianta né eu tô 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 vendo aqui Zé você tá com que eu tô apareceu com a melhor forma de identificar a versão de tendência no gráfico position trade é mais tranquilo de operário que swing trade sinais no gráfico semanal são mais confiáveis do que no que eu vou adiar cara vamos lá a forma a melhor forma de você identificar a reversão de tendência no gráfico a primeira tá é tipo eu sou eu sou Fibo eu sou Fibo doente tá sou Fibo Minion Beleza então assim cara segundo o alvo de Fibo principalmente segundo o alvo de Fibo e terceiro alvo de 200 por alvo de 261.8 beleza fica de olho ali são possíveis pontos de reversão esse é o primeiro ponto o segundo ponto e aí eu quero que você um dia pegue para casar isso tá Victor casa essas análises a segunda é a distância do preço para média de 20 tá a terceira é a distância da média de 9 para média de 20 tá e a quarta dá uma olhada no volume mas como assim dá uma olhada no volume você vai ver sabe quando o preço vai por exemplo subindo 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 e aí quando ele já subiu para caramba tem um quem dozão grande lá né que já subiu para caramba ele tem ele tendo forte e ele é o maior volume do dia ele tem um volume você fala meu eu vou parar para pensar nós já estamos no alvo de Fibo esticados em relação a médio de 20 e esse último que eu tô aqui tá com puta volume você fala Pô se tem um puta volume vai subir mais não negativo esse é volume de exaustão tá porque volume pessoal não existe essa de a é é é volume esse esse aqui é o volume negativo esse aqui é o volume positivo cara é é volume financeiro é a quantidade de dinheiro negociado ali tá então se você ver um candle positivo e um volume né tem tomar cuidado para você não interpretar falar putz aqui tudo é volume comprador tá volume comprador não cara nesse caso do volume de exaustão fica esperto vai começar a entrar a realização tá então você une tudo isso meu cara vou te falar é difícil você errar e aí quando eu digo difícil é que a sua probabilidade eu já me disse várias vezes é acima de 70 por cento para acertar quando tudo isso tá ok então é voltando algo de Fibo tá longe da média de 20 a média de 20 a média de 9 estão distantes uma da outra também tá e volume de exaustão cara é um prato cheio pode pegar o dólar do índice aí tá quase todo dia tem um quase todo dia tem um tô falando sério hoje teve um do índice aí quem quiser olhar dá uma olhada no candle dos cinco minutos que que abriu às 11 horas dá uma olhada entre cinco minutos que abriu às 11 horas dá uma olhada no volume dele dá uma olhada na distância que ele tinha para virar as médias tá traça se você não 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 acompanhou ali traça o Fibo também hoje o pivô de alta de hoje tá é exatamente o que eu falei exatamente o que eu falei eu vou até te pedir licença o Zé só para compartilhar a tela e ver olha só é isso que você perguntou aí ó deixa eu só aparecer a tela aqui aí ó é isso que você perguntou olha só eu gosto muito de fazer traçados de Fibonacci do dia tá no dia pegar pelo menos aí topo do dia enfim então olha só pivô de alta aqui ó só para responder sua pergunta tá para a gente mexicar muito e vou dizer o de alto fundo mais alto anterior romper o topo tá confirmado o pivô beleza ensinei vocês como que traça fibra esses casos 0 na mínima 100 porcento no topo joga os alvos para cima olha lá olha onde foi a máxima hoje do índice gente olha lá cravadinho aí eu tô falando para você desse quendo aqui ó desse quendo olha a distância que o preço já está da média de 20 mil pontos olha a distância que a média de 9 já está da média de 200 ó cada vez maior tá só aumentando 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 beleza e aí olha o volume olha a chave de ouro olha o tamanho desse volume um dos maiores volumes do dia segundo maior volume do dia quando o preço já está bem distante da média a beleza qual indicativo disso correção o que que esse quendo amarelo aí no seu gráfico cara até considerando isso essa questão nós criamos lá dentro da da alfa o indicador né que se chama fast trade que ele dá o sinal para gente lá tá então esse que é meu zinho amarelo aqui que pegou na veia a essa correção tá ele é configurado aí com base indicadores de análise técnica enfim tá e ele manda lá na comunidade para gente beleza isso tudo para identificar a exaustão tá e você consegue fazer isso inclusive né se você utiliza esses quatro pontos que eu te falei né você consegue fazer isso aí mais com a confirmação do indicador fala povo vou vender né quem vendeu se deu super bem aí né aí os 700 pontos de linha reta tá é então essa é a melhor forma de identificar reversão position 3 já mais tranquilo do que swing 3 cara depende do que você chama de tranquilo por exemplo você fala cara eu vou fazer um position vou pegar vale por exemplo cara tudo é time eu conheço nem que comprou vale meu tá super mal comprado cara tá comprado lá em centro e lá vai pedrada não entendeu então será vou fazer um position comprar senha tá tranquilo para ele a reposição cara não tá tranquilo ele tá péssima tá péssima porque despencou minério de ferro caiu vale despencou tá então depende tá o que você precisa pensar sempre cara é eu eu vou entrar aqui porque tem qual motivo técnico esse 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 ok aonde eu vou estopar né se der errado esse é o ponto preciso pensar tá eu tenho na vasca eu vou é bairro de vou fazer uma é para comprar e se você cair tá tranquilo ok mas vai fazer position tem que colocar stop a eu acho que aqui né tecnicamente falando eu estou ou aqui é o máximo aceito perder ok e o alvo tem que ter alvo cara tá ao menos para fazer uma parcial você precisa até quem é só fundamentalista pessoal até quem trabalha só com uma análise fundamentalista tem tem alvo que é o famoso preço justo cara eu vou comprar sei lá vou comprar vale porque vale tá 70 e eu acho que o preço justo é sem pronto o alvo dele é sem tá então você tem que ter o alvo então é mais tranquilo depende eu faço muito mais swing 3 principalmente nesse momento agora tá bolsa caindo muita volatilidade beleza e a sua última pergunta é os sinais do gráfico semanal são mais confiável do que no diário cara quanto maior o time frame quanto maior tá o tempo gráfico mais forte são alguns pontos tá então vamos lá se você tem sinal de compra no semanal é excelente se você tem sinal de venda no semanal é excelente também melhor do que no diário sim em tese porque você tem que conjugar eu tô vendo que você provavelmente deve fazer mais um position swing 3 né tem que conjugar semanal com diário não adianta tá não adianta o semanal estar dando compra e o diário tá esticado porque vai corrigir e aí o seu melhor tempo time de compra não vai ser pelo semanal vai ser pelo diário tem que esperar ele corrigir vai ter que esperar a média se aproximar ou preço aproximar da média entendeu então assim suporte se resistência eu posso afirmar com você para você com todas as letras se tem um suporte uma resistência no semanal tá fica de olho tá às vezes até mais fácil identificar do que no diário obviamente beleza então são forte sim beleza tem que ficar de olho muito mais do que o diário agora tá em mim de compra toma cuidado eu já cansei de ver papel dando compra no semanal só que ele subiu tanto nos últimos dois dias que ele tá muito ficado da média aí o cara compra aí quando ele compra meu amigo toma aquela correção de 10 por cento na cabeça 15 por cento na cabeça e falam nossa o trade acabou aí você estopa aí depois que você estopa que que ele faz ele sobe de novo não conseguiu os dois tá se você usa semanal e diário conseguiu os dois tem que conciliar os dois exatamente não adianta você explicar para o cara é só hora que ele começar a perder muito dinheiro que ele vai entender afastou da média o mercado pode subir quanto ele quiser que eu não compro mais essa era ele voltar para fazer alguma coisa perfeita Alex Adolfo perguntou Alex mas eu acho que aí como eu acho que uma média ele usa mais a favor da tendência acho que estaria mais comigo ao que dá para usar para pegar o movimento correto ele tá falando do time para pegar operações de contra ali ao retorno à média você tem alguma coisa você falou do indicador né cara então é nós temos o o fast trade por exemplo que é um indicador nosso lá da Alfa a que é excelente para quem tem 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 receio enfim quer receber notificação no celular etc e tal a gente tem lá o indicador tá a gente explica como usa e tal mas graficamente falando cara ao menos assim a no meu sistema operacional não é o time de você operar contra a tendência é porque basicamente normalmente você não espera um quem do negativo você não espera um quem do zinho de reversão qualquer tá lembrando eu gosto de usar fibo algo de fibo gosto de utilizar o volume tá gosto de você utilizar a distância das médias tá a distância do preço entre as médias a partir desses três eu sempre aguardo gosto de esperar um quem do zinho negativo tá deixou quem do zinho negativo vem vendo perdendo a máxima e deixa o stop na máxima vendo perdendo a mínima e deixa o stop na máxima do dia basicamente normalmente os toques ficam até menores tá aí não sei o Zé que que o Zé arruma cara mesma coisa stop fica na máxima só que como a gente analisa fluxo galera espera sempre falo galera espera movimento ele tem que chegar exaurir ou absorver ele se espera e a favor do movimento mas eu tô contra a tendência mas você tá a favor muitas vezes do fluxo naquele momento o fluxo que ele fez ele absorveu exauriu quando ele tá contra quando ele começa a voltar a gente entra a favor dele por isso que eu falo nunca vende com o preço chegando o preço tá chegando não vende espera ele exaurir a hora que ele começa a voltar a ser vende só como a gente analisa fluxo galera o volume at price ele deixa uma região para gente de entrada basicamente você entra quando rompe aquela região que formou ali uma resistência uma bipolaridade era resistência virou suporte né é rompe essa resistência a não rompe nem dessa resistência stop na na máxima que o que ainda deixou o movimento deixou você pega o preço antes só que é lógico você tá falando de um movimento micro então tem que fazer a parcial mais curta proteger seu preço e tentar ver se ele acaba chegando na média de 9 e o que que você ganha o que que você perde você ganha é o time você ganha o stop curto mas muitas vezes o mercado ainda pode estar forte e aí dá aquela parcial tira a gente da parcial tira a gente no preço e fica você fica brigando mais com ele quando você espera quanto mais confirmação de movimento beleza para nós do fluxo o preço fica um pouco mais caro mas quanto lógico quanto mais confirmado o rompimento melhor melhor você pega o stop fica mais longo né a passa acho que para o seguidor de tendência stop ficaria curto para nós é o stop longo e aí é de cada um aí é do que você aguenta mas basicamente é isso pessoal perfeito é né é uma dica muito boa o Alex é o seguinte é quer ficar bom em time de reversão começa a aprender a operar tendência e começar tudo vai que vai ficar bom nisso é o que eu falo para o pessoal entender a luz mais iniciante galera vai a favor das três médias aí eu tenho Renko eu utilizo Renko porque fica fica fácil da galera ver o pivôzinho do Renko é até uma série de coisas você pode tem o quem 12 que deixa o gatilho bem pequenininho na média eu falo galera você é mais iniciante vai a favor da tendência contra são movimentos excelentes hoje hoje você falou que vendeu lá na máxima né do seu indicador já no final lá do 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 fest 3 na massa do índice hoje então hoje a gente vendeu lá na massa inclusive um rio ter enchendo o saco a gente vendeu lá e aí descemos fizemos quanto galera 900 pontos né E é isso galera então assim como que você viu lá você vê que o indicador dele deu a mesma coisa porque a gente tá olhando a mesma coisa galera entendeu no fim a gente tá olhando a mesma coisa a gente tá olhando a exaustão do movimento afastou da média bebida o apoia ali a gente tenta entrar para dar o e aí perfeito é isso aí a beleza de falar do meu mercado financeiro é isso aqui do stop também né tá como identificar um bom ponto de entrada a favor da tendência quando estamos em forte tendência cara pullback na média e quem do comprador com volume é ou após pullback ou é corrompimento para cima tá é a melhor forma de você fazer de você fazer isso agora mais uma vez né lá vai o Fibominion né mais uma vez cara se você tá numa tendência forte ou Márcio pega identifica o que que causou esse movimento para cima eu tô falando o que eu tô falando de notícias falando isso não tá o mercado ele sobe devido a um um pivô ou por causa de um espelhamento fato fato só acha ele acha ele traça Fib você vai ter os alvos cuidado para você não comprar um dia de tendência forte você vai comprar o último álbum de Fibon segundo álbum de Fibon e aí aquela né subiu o dia inteiro você compra ele fica de lado ali te cozinhando o resto pregão tá ou ele faz aquela correção Zinha e você acha que até que a corretora tá corretora não gosta de mim é que ela é realmente ela tá só te monitorando é tão importante que ela tá te monitorando né seus três mini ali né então assim é isso 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 acontece bastante eu eu tá em tendência forte tá beleza cara tem a Fibon nas mãos cara tem a Fibon nas mãos a gente fica o pivô joga o Fibon lá e vai ser feliz tá fez retorno na média e não sei o que e tal dá para comprar de novo ok compra o seu stop deixa o três de andar tá até o seu alvo é basicamente isso tá o que você mais tem tomar cuidado esses vão ver que eu falo muito disso muitas vezes não é nem onde entrar que é muito importante mas é onde não entrar principalmente a maioria dos erros dos treinos não é porque lá o mercado virou de uma vez não sei a grande verdade é raro acontecer tá mesmo nesse momento de mais vol e etc na maioria das vezes ele perde o dinheiro que ele entra no ponto errado entendeu ele entra no ponto errado é basicamente isso né ó até lá ó a a a a Giovana Ludovico a jogo jogo Ludovico comentando aqui né essa é a aluna também ó Fibon é vida cara eu peguei dois mil pontos hoje com médias e fibros é isso cara foi o povo fala sério hein meu Deus do céu parabéns é meu pelo amor de Deus então exato então assim a gente trabalha muito isso lá né gente a gente fala isso bastante e pô é isso agora a acho que o Zé também acho que a mesma coisa né Zé pô eu quero pegar o movimento tendência que eu faço cara é primeiro espera com o beck na média se você se você tá fora tem que esperar com o beck na média né é que o trailer cara é o canto da sereia eu chamo ele fica eu vou comprar aí aqui é compra e aí ele fica com medo que ela que tá na média tá brigando aí eu vou comprar aí não compra aí igual falei ó quem suou com a gente agora agora vamos junto a hora que sobe eles perguntam Zé agora dá porque agora ele fica atrativo subiu ele falar lá falei que era subido cara falei que isso ia subir aí hora que sobe ele vai lá e compra aí vai na sereia cara aí compra topo acabou e aí é o que é o que eu falo tô assim e não é que é iniciante né galera mas assim as correções são são operações muito difíceis realmente é você operar a favor da tendência que tem as três médias alinhadas vai embora né agora operação operar correção galera é é difícil vai ter que ter uma para mim né você vai ter que ter uma leitura muito boa de fluxo para você poder ver exaustão ali no micro e não ficar tomando stop à toa mas eu é o que eu falo vai que corrobora aqui né com o que o Vasco falou galera é três médias alinhadas peruco beckzinho na média vai a vim quanto mais a média de maior tempo maior período mais forte né então foi na 9 mais ou menos foi na 21 mais forte no meu caso na 34 é quanto mais a média maior período mais forte e é isso pessoal é isso aí Vascão manda aí cara onde que o pessoal te acha seu Insta vamos lá vamos lá pessoal meu Insta difícil para caramba de achar cara arroba Vasco Mamed você digitar Vasco Mamed lá no Instagram você só vai achar um acredite se quiser Instagram desse tamanho né só tem um tá então Insta arroba Vasco Mamed você me encontra lá tá me encontra no Twitter também tá arroba Vasco Mamed também essa vantagem de ter um nome um pouco diferente né e nós temos uma comunidade tá para quem quer ir pô passa que eu trabalho quero operar junto com vocês lá é nós temos uma comunidade se chama Alfa Trading tá que é uma comunidade voltada para o investidor ou nós temos canais de ações canais de opções canais é de futuros Inclusive né temos lá uma sala ao vivo também temos um canal de fundamentos tá temos sinais sinais quânticos são sinais de compra e venda como esse do índice hoje tá e o nosso intuito é basicamente pessoal que você não opere sozinho tá é que você possa também tá não só compartilhar as suas ideias mas também pegar ideias de outros expert tá lá para cada modalidade do mercado o derivativos é opções futuros enfim nós temos experts diferentes a inclusive o site é www.AlfaTrading.app tá www.AlfaTrading.app a gente tá na promoção de Black Friday aí também tá tá nós estamos com a aqui na promoção de verdade 50 por cento desconto tá tá bem conta aí e eu inclusive vou estender o convite aqui inclusive para o Zé para o Zé conhecer para o Zé poder contribuir conosco lá tá vai ser muito importante lá é o que eu falo gente é que o nosso nosso a nossa comunidade ela é feita de pessoas nessa né feita de pessoas boas tá nosso intuito lá é meramente isso tá então lá não tem torcida tá vocês não vão ver torcidinha lá oba oba tá é coisa séria tá nós estamos dando com dinheiro né nosso dinheiro inclusive tá então é isso tá qualquer coisa também entra aí no meu Instagram que vocês vão vão encontrar tá e eu aceito convite cara eu aceito convite aí sempre quando tiver oportunidade é passo lá então e comente veja as operações tento contribuir aprender lá com que com que a gente puder a ótima gente só reforço de peso já tá vendo gente boa é isso que faz a comunidade aí muito bem e é isso pessoal puta aula eu não vou falar nada porque se eu suspeito em falar é o que eu uso tá é o que eu faço todo dia com vocês é o que eu bato na tecla todo dia inclusive hoje eu fiquei meia hora enchendo o saco de vocês tentando explicar isso então assim é só suspeito em falar porque é o que eu faço todo dia tá galera então baita de uma aula absorvam assistam assistam de novo pega vai com calma se perder cria algum ponto volta o técnicas e três galera tá justamente aqui por causa disso a gente traz sempre professores de peso professores que a a gente acredita e que tem muito cabedal para falar sobre o assunto e tá aí tá é eu sou o Zé Rico você já me conhece né não preciso nem falar nada rouba Zé Rico ponto oficial nosso telegram lá é o Zé Rico analista para quem não conhece e a gente toca uma sala ao vivo todo santo dia né eu gostaria de não operar sexta-feira vocês sabem disso mas não tem como então todo santo dia a gente opera ao vivo lá né no canal Zé Rico analista ou no canal da Rico beleza pessoal acho que é um cara eu vou aceitar o convite sim e muito grato por você ter aceitado o nosso convite aqui ter dado a aula com o pessoal tá imagina pessoal ó o prazer é meu fico muito feliz aí em poder contribuir tá qualquer dúvida também que vocês tiverem aí pode pode chamar a gente né pode chamar o Zé pode me chamar tá nós não temos aí né vaidade nenhuma tá nós estamos aqui para aprender com vocês para ensinar o pessoal que a gente sabe também não qualquer dúvida pode chamar me chamando privado Instagram me chamando Twitter se quiser me chamar lá também pegar até o Zap também até usar para a gente passa nós não tem nesse essa essa dificuldade não beleza beleza pessoal ó quem ficou até aqui obrigado viu a vai deixando o like você não deixou ainda beleza e vamos que vamos pessoal nós vamos ficando por aqui um abraço para todo mundo falou tchau tchau valeu pessoal boa noite tchau tchau tchau